Nesta semana o Jornal da Onda tem um compromisso com a educação. As vésperas da eleição para a escolha dos novos diretores das escolas estaduais de Piuí, que será na próxima segunda-feira dezessete, o Jornal da Onda promove uma série de entrevistas com as candidatas ao cargo de direção das escolas. Duas escolas tem chapa única, as escolas professor Horta e o Sesec. Já nas escolas José Vicente e professor João Menezes, duas candidatas concorrem ao cargo. Na edição do Jornal da Onda de hoje vamos ouvir a candidata da escola estadual professor Francisco de Paula Rebelo Horta, a professora Selma Garcia Cunha e também a candidata do Centro Estadual de Educação Continuada, Sebastião Gonçalves da Silva, o Sesec, a professora Marília Mourão, que vão falar de suas candidaturas. E vamos ouvir agora primeiramente a professora Selma Garcia, candidata da escola professora Horta. Bom dia Roseli, bom dia a todos os ouvintes da rádio Onda Oeste FM. Primeiramente eu gostaria de agradecer por essa oportunidade que você está nos proporcionando, né? Nós aceitamos, né, o convite para formar a chapa, que é uma chapa única, né, na nossa escola. Primeiramente para dar continuidade, né, ao legado que o nosso ex-diretor Antônio nos deixou. Um legado que ele, dezenove anos, veio, veio de uma maneira assim, que deixa até a gente meio emocionada, veio fazendo tão bem, né, uma direção muito bem preparada. E que nós consigamos continuar esse legado que ele nos deixou. E também, né, para proporcionar aos nossos educandos melhores condições. Melhores condições de estudo, de aprendizagem, né, porque aprendizagem é uma coisa pronta. A gente tem que buscar. E que essa busca seja contínua, né, a cada dia. Roseli, a nossa escola há 45 anos está ofertando, né, educação de qualidade aos alunos, né, a toda a comunidade escolar. Nós temos alunos que trabalham. Nossos alunos do nono ano de ensino fundamental e do ensino médio, a maioria deles trabalham. Porque nós temos alunos de classe média e baixa. E às vezes a gente nota nele cansaço e até mesmo um certo desinteresse nas aulas. Então, visando, né, melhorar essas condições, a gente vai buscar, né, meios que a gente visa a construção de quatro salas num espaço ocioso que a gente tem aqui na escola. E que a gente transforme essas antigas salas num espaço propício à aprendizagem com laboratórios de ciência, melhorar o laboratório de informática e até mesmo uma sala de espera, principalmente para os alunos da zona rural que demandam maior tempo dentro da nossa escola. E é isso que a gente busca, né, engrandecer mais ainda a qualidade de ensino da nossa escola. Porque como bem diz, né, o Paulo Freire, a educação é sempre uma obra inacabada, né. A cada dia tem muito a comemorar e temos muito ainda mais o que fazer. E agora, a professora Marília Mourão, que é candidata à reeleição do SESEC. Vamos ouvi-la. Bom dia, Roseli. Eu quero primeiramente agradecer, né, essa oportunidade. Estou na direção do SESEC já há nove anos, né, e cresci muito durante esse tempo com os profissionais que por aqui passaram, com as habilitações que adquiri ao longo desse tempo, né, através desse momento que eu fiquei na direção. Eu fui selecionada para fazer um mestrado, então eu cresci muito, profissionalmente e pessoalmente. Cresci e aprendi bastante. O SESEC também cresceu. Então, o motivo é para que a gente continue nesse trabalho, né, e dê continuidade do que nós já fizemos e possamos aprimorar o nosso trabalho, trazendo uma qualidade de educação que vai se aprimorando ao longo do tempo. Bom, a proposta que a gente tem para o SESEC é que cativar o aluno que vem até nós, né, e a gente tem tido novas ideias, assim, né, nós estamos nos capacitando em reuniões pedagógicas, né, capacitando o primeiro profissional da educação para que ele possa receber esse aluno, buscando grupos de estudos, nós estamos formando grupos de estudos para o professor trabalhar com esse aluno. Temos parcerias com a família, os familiares, estamos dando aula de violão, né, tem essa parceria. Estamos querendo desenvolver as habilidades e a criatividade dos estudantes através de oficinas de arte, de caligrafias artísticas, tudo que se relacionar à arte, nós estamos querendo trazer para o SESEC e a gente também está estimulando tudo quanto é tipo de gosto pela leitura, porque eu acho que a leitura, um livro modifica uma vida. Então, a gente está estimulando o gosto pela leitura com o estudante e leitor, né, isso tudo para que a gente diminua o adiamento dos estudos, que o nosso maior problema é o aluno que vem, matricula e faz a volta a semana que vem, né, e fica adiando. Então, para que o aluno venha e permaneça na escola.